Olá, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos chegando! Mais um dia, sexta-feira, 7 de julho de 2023. Bom, nada de novo nesse contexto que a gente vai trazer. Já era o esperado, né? Até porque trabalharam muito pra isso acontecer, né? Eu confesso até que achei que ia ter mais números apoiando. Mas, enfim, vamos aqui para os comentários rapidinho pra gente entrar na nossa matéria, né? Primeiro comentário do vídeo, Juscinéia Loyola, um bom dia, minha amiga, comentando por aqui. Tarcísio tem que saber apenas uma regra, veio da esquerda, só dá ruim, né? Comentou aqui no vídeo, Bolsonaro sai em auxílio de Tarcísio após pressão durante a reunião do PL sobre reforma tributária. Gente, estão fazendo muita polêmica aqui com o Tarcísio, né? E, assim, vamos ter calma, né? Vamos ter calma porque, assim, eu assisti a fala do Tarcísio inteirinha. Vocês podem assistir a fala do Tarcísio no PL, na reunião. E eu acho que, em parte, o Tarcísio tá certo e, em parte, houve a inexperiência política. Porque, assim, o Tarcísio, ele foi claro, ele disse que não defendia o texto. Ele falou isso lá na reunião, né? E Bolsonaro depois explicou que o Tarcísio, o que ele defendia, o que ele tava tentando defender, era que, uma vez a PEC aprovada, né, se fariam as alterações por emenda constitucional. O que é praxe, ou seja, você aprova um projeto, você aprova uma PEC e, depois, com o longo do tempo, você altera ela. Então, é uma maneira de você obter o que quer, entendeu? Sem precisar se preocupar naquele momento com a... Por exemplo, vão aprovar essa PEC, ela não é boa de jeito nenhum. Só que, nesse momento, os caras não tão querendo implementar aquilo que a direita quer. Só que, uma vez aprovada, ela pode, lá na frente, né, daqui a seis meses, daqui... A partir do momento que ela entrar em vigor, vamos supor, ela pode ser alterada através de emenda à Constituição. E era isso que o Tarcísio tava defendendo, aprovar a PEC e, depois, fazer as alterações com ela já em andamento. Porque era mais fácil fazer isso. É isso que o Tarcísio tá defendendo, gente. Bolsonaro ficou chateado com o Tarcísio por essa questão? Ficou, porque, de uma certa maneira, você vai aprovar. E aí, o Bolsonaro explica a inexperiência política do Tarcísio. Por quê? Porque Tarcísio de Freitas acreditou em algo que a gente, sabidamente, tem certeza, por experiência política, que não vai acontecer. Mas não é porque não pode acontecer. É porque a esquerda, pelo menos, enquanto estiver no poder, jamais vai permitir que essas alterações sejam feitas. É isso que a gente precisa entender, tá? A questão do Tarcísio... Eu convido vocês, depois, a assistirem a fala do Tarcísio, tá? Pra vocês entenderem melhor. Não se baseiem, gente, pelas notícias que estão saindo. Aí tem muita lacração. Eu fiquei muito triste que eu vi muitas matérias de conservadores, youtubers, que se dizem defensores aí do conservadorismo, fazendo a mesma questão de cancelamento aí que a esquerda faz, né? E esse é o grande problema. A esquerda cancela os opositores. Nós estamos cancelando aliados, né? E, enfim... Então, por isso que eu falo. Vamos com calma. Vamos deixar a coisa correr mais um pouquinho. Se for pra fazer crítica ao Tarcísio, vamos fazer, sim. Mas vamos fazer mais um pouquinho pra frente. Vamos entender o contexto, a história toda. Bolsonaro ficou chateado, mas em nenhum momento ele desceu a lenha no Tarcísio. Ele fez lá, ele ponderou os pontos que ele... Foi direto, falou da inexperiência, tudo, mas... Enfim. Então, vamos com calma aí, gente, tá? Tarcísio é um grande aliado. É um grande aliado. Mas a gente precisa tomar cuidado com a jogada da esquerda. A esquerda tá fazendo com o Tarcísio a mesma coisa que ela fez com a Pepa. A Pepa se deixou levar pela esquerda, né? E assim que a esquerda... Ela deixou o Bolsonaro... O que a Pepa, o que a esquerda fez? Ela teve logo uma reunião com o pessoal do PSOL. Bateram no ombrinho dela. Falaram, ah, Bolsonaro abandonou você igual abandonou nós. Aquela choradeira toda. Dias depois, o que aconteceu? Deram um pé na busanfa dela. Quando ela não interessava mais. Entendeu? Ou seja, porque o interesse era apenas dividir. E a esquerda é mestre nisso. E parece que nós, por causa da nossa ansiedade, não parando pra analisar os fatos friamente, a gente acaba contribuindo pra isso. E eles sabem muito disso. Mas vamos com calma, gente. Se Tarcísio realmente mudou de lado, a gente vai saber mais pra frente um pouquinho. Mas nesse momento, vamos pisando no freio devagarinho aí primeiro, tá? Como eu sempre digo, ninguém agrada todo mundo 100%. Mas a gente tem que aprender a relevar certos pontos pra não perder a arma que a gente tem nas mãos. Às vezes, ah, se vai atirar com uma arma, ela falha. Vai jogar ela no lixo por causa disso? Não. Vai dar uma limpadinha, ajeitar ela, né? Mas vamos lá. Deixa esse assunto pra lá. Bom, gente. Valeu, valeu, valeu. Vamos que vamos aqui. O assunto agora é a reforma da Previdência. Oh, da Previdência não. Da coisa, né? Olha só. Presta atenção. Urgente reforma tributária. Foi aprovada no primeiro turno da Câmara. Bom, nada demais. Eu já sabia que ia passar 5 bilhões em dois dias, filho. Aquela pressão do União Brasil atirada da Daniela. Gente, ontem com a Daniela foi um show, aquele negócio da Daniela, viu? Não é a Mercury, tá, gente? É a do Vaguinho. Foi uma palhaçada fenomenal. Se Lula hoje, se Lula tava dominado, agora ele tá de joelhos, né? Pra o Congresso. Cara, foi... Mas já era esperada essa vota. Eu esperava mais números. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca a opção de receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like na descrição, tem chave fixe. Seja um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, é que o seu comentário ganha a voz. Vem pra cá. Eu tô na descrição. Link de convite para o nosso grupo no Telegram. De todas as matérias, você já sabe. Em primeiríssima 1 pra você. Bom. Vamos lá, né? Matéria. Cadê? Opa, pulei aqui, gente. Eu sempre tô pulando isso aqui. Pronto. A Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, na noite desta quinta-feira, 6, o texto base da reforma tributária. Agora, a expectativa é de que o presidente da casa, Arthur Lira, PP de Alagoas, coloque o tema para votação em segundo turno, ainda ontem ou hoje, sexta-feira, 7. Antes, contudo, é necessário votar a série de destaques e itens que podem alterar artigos do conteúdo original. Ou seja, tem alterações, tem mudanças ainda. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, PEC, para avançar, o tema necessitava do aval da chamada maioria qualificada da Câmara, dois terços do 513 deputados federais. Ou seja, mínimo de 308. O que, a saber, se conseguiu. Afinal, a aprovação se deu com 382 votos favoráveis e 118 contra. Eu confesso a vocês que eu esperava uns 420. Contrário, né? Além de três abstenções. Caso avance no segundo turno, a PEC irá para análise do Senado. Isso deverá ocorrer em agosto, depois do recesso parlamentar, que deve começar, inclusive, a partir da próxima semana. O texto base que foi para votação pelo plenário da Câmara na noite de hoje foi um substitutivo do relator da PEC, o deputado Agnaldo Ribeiro, PP, com base na proposta 45A de 2019. O autor original foi o deputado, Baleia Rossi, MDB de São Paulo. Bom, está aí a matéria, né? Vamos aguardar aí. Daqui a pouquinho, gente, eu vou trazer o nome do pessoal do PL. Aí sim, agora você pode descer a chibata, quando eu trouxe essa daqui. E são os traidores, porque a ideia era votar contra. Tarcísio foi a favor, mas pela ingenuidade, porque ele acreditava que se podia fazer alterações. Quer dizer, poder pode. O difícil são presidentes da casa, da casa alinhados com a esquerda, deixarem fazer essas alterações. Porque depende deles colocar a proposta, tal, tal, tal. Então, é esse o contexto que vocês precisam entender. Agora, o pessoal do PL que votou a favor da reforma, votou sabendo o M que tinha lá. Porque estavam o tempo todo ali em Brasília, né? Enfim, conhecem, são experientes. Daqui a pouco a gente volta pra gente saber quem são os traidores aí. Aí vocês podem descer a peia sem medo. Bom, o Milson Magalhães comentou aqui. Deixa eu ver aqui. É mesmo. Comentou. E os aumentos absurdos de pedágios, radares, até nos chips. Pedágios por cobrança de quilômetro rodado. Sei do que estou falando. Sou da capital, São Paulo. É, meu amigo. Esse é o nosso Brasil, né? Deu ruim. Na última hora, União Brasil se posiciona contra a votação da reforma tributária. Cara, o União Brasil fez uma jogada fenomenal. Chegou na hora de votar nisso. Não, nós vamos brigar pra derrubar a votação. O que eles queriam? Derrubar a votação? Não. Usar isso como barganha pra tirar a Daniela do vaguinho que já tinha dito que ia ficar. Lula já tinha mandado avisar que ela fica, ninguém tira ela daqui. Pois é, União Brasil foi lá e matou a pau. Deu ruim. Na última hora, União Brasil se posiciona contra a reforma da tributária. Bom, tá aí, gente. Daqui a pouquinho mais informações. Se liga aí. Volto já, hein, gente. Fui, fui.